Sobre um outro projeto que eu defendo há muito tempo, que é um projeto revolucionário, que foi levado por mim nas escolas do Rio Grande do Sul, que é a meditação nas escolas. E quero falar sobre Mente Viva, uma organização não governamental voltada para a promoção da cultura da paz nas escolas, através de técnicas de meditação e exercícios de concentração e empatia. Os principais resultados da aplicação das técnicas são a redução da violência escolar, diminuição de sintomas e sinais de déficit de atenção e hiperatividade, aumento do rendimento escolar e melhora no bem-estar e relacionamento dos alunos com pais e professores. A entidade Mente Viva não possui fins lucrativos, políticos ou religiosos e tem como principal meta integrar todo e qualquer cidadão que queira contribuir para a redução da violência e promover uma cultura mais humanizada e efetiva nas diferentes relações sociais. A organização foi fundada em 2003 no estado do Rio Grande do Sul. A Mente Viva está presente em 150 escolas, cadastradas em diversos estados brasileiros e países como Espanha e Portugal, abrangendo um universo de 27 mil pessoas beneficiadas até o momento. Entre os objetivos da Mente Viva estão incentivar a atenção para a primeira infância da criança, possibilitar um desenvolvimento pessoal com mais efeito, mais afeto e dignidade e simular a paz nas escolas e incentivar um pensamento coletivo de pertencimento a uma comunidade. A Mente Viva e seus colaboradores acreditam que é preciso buscar novos meios para a disseminação de uma cultura de paz para crianças e adultos, frente à realidade violenta de algumas regiões do Brasil. O projeto pretende promover a paz entre as escolas e enfrentar essa realidade através das práticas de meditação e exercício de empatia e concentração. Para que isso seja possível, é necessário que haja um envolvimento de diferentes setores da sociedade, bem como de figuras fundamentais no processo de formação do nosso ser humano como pais, professores, cuidadores e os próprios alunos. Parabenizo a Anamol Aurora e Mariela Silveira, médicas fundadoras da Mente Viva, Anamol Aurora e Mariela Silveira. Grandes médicas que levam essa técnica para as escolas de meditação e de exercícios de harmonização. São responsáveis pela implantação do programa nas escolas, bem como monitoramento à distância. Analisam o relatório e avaliam o relatório mensal dos coordenadores sobre o acompanhamento do projeto em cada local de aplicação. Essas duas médicas merecem aqui e o programa, a entidade Mente Viva, todo o nosso apoio, porque a nossa frente parlamentar de práticas integrativas em saúde defende esse tipo de prática nas escolas. Meditação, para que os alunos possam ter harmonização, para buscar a sua essência, buscar a sua espiritualidade. É isso que faz Mente Viva hoje em 150 escolas do nosso estado, do nosso país e do mundo.